As águas ao redor da costa norte de Moçambique estão repletas de peixes para que seus pescadores artesionais abasteçam uma grande parte da população. Ironicamente, essa população é também uma das mais fragilizadas do país. Estão vulneráveis a doenças como o HIV, que continua a ser uma epidemia nacional, deixando trabalhadores menos produtivos, impactando a economia como um todo. Mas tudo isso vem mudando. Em uma terra rica em recursos, as comunidades pesqueiras estão aprendendo a tirar proveito dela. Graças a um programa apoiado pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, muitos têm aprendido que uma dieta variada pode significar uma saúde melhor. Com a ajuda do projeto apoiado pelo FIDA, os pescadores artesanais estão aprendendo a encontrar novos mercados para os seus produtos e a melhorar os seus métodos de pesca. O projeto mostrou como as pessoas em áreas rurais pobres podem encorajar uns aos outros centros para comer melhor e para combater doenças. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.